Está dançando, Benjamin! Está dançando, Benjamin! Olha! Bom dia! Helena, Choca e... E aí, professora? Iris! Oi, bom dia! Helena! Joca! Iris! Tudo bem com vocês? Vocês estão brincando de massinha? Hum! Estou fazendo de massinha! Que legal! Um dinossauro! Gente, vocês são tão inteligentes! Adorei! Adorei! Hoje, prestando atenção na tia, hoje nós vamos fazer uma aula de arte! Adorei! Isso vocês gostam, né? Então, vou dar uma folhinha para cada um... Uma folhinha para a Iris... Uma folhinha para a Joca... E uma folhinha para a Helena! Isso aí! Sem briga! É tudo igual! É tudo igual! Então, vamos lá! Vocês vão desenhar... Presta atenção! Presta atenção! Vocês vão desenhar um desenho livre! O que vocês quiserem, combinado? Sim! Mas antes... A tia vai dar o lápis! Antes, vamos relembrar as... Dona Iris! O que a senhora está fazendo em pé? Não! Olha, olha, hein! A próxima vai ficar no pensamento! Sem bagunça! Vamos... A tia vai dar o lápis de cor! Mas vamos relembrar as cores! Vamos lá! Que cor é essa? Azul! Azul! Blue! 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 Que cor é essa? Green! Green! Que cor é essa? Yellow! 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 Olha! Não quero essa brincadeira, hein! Não! Eu só sei que falou! Mas eu falo de você! Não, não, não! Não quero saber! Presta atenção! Que cor é essa? Laranja! 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 Ok? E as outras cores que vocês já conhecem! Então, vamos lá! Vão agora cada um pintar, fazer o seu desenho! Menino, tira isso! Meu Deus! Vamos lá, Helena! Fazendo o seu... Menino! Tira isso do ouvido! Isso, Iris! Olha! Silêncio, hein! Crianças, e aí? O que vocês querem desenhar? Você vai fazer o quê, Tia? Eu queria desenhar um jacaré! Meu coração! Meu coração! Meu coração! Tá muita confusão! Então, já sei! Nara, você livre mais! Meu coração! Vamos desenhar a letra que a gente estava aprendendo sobre os animais da fazenda! Sim! Então, vamos desenhar a vaquinha! Ei! Eu vou desenhar a vaquinha melhor que você! Eu! Eu vou desenhar a vaquinha melhor! Eu! A vaquinha que a Tia falou! E eu vou usar o meu lápis preto! Que é o lápis que eu mais gosto! Minha rosa! Uma vaquinha rosa! Isso! Vamos lá, tá? Agora todo mundo quietinho Que a tia vai fazer aqui as atividades da semana Quero todo mundo silêncio, hein? E aí? Como estamos? Já acabou? Então vamos lá Vai dando a tia Bora aí, dá a bota que vai te corrigir, né? A tia vai olhar, dá uma nota Uma super nota Vamos, Helena Da tia Obrigado Olha esse Helena Que lindo, né, Helena? Que lindo Que vaquinha, uma vaquinha rosa Que desenho lindo Olha Olha Espera aí Quem está? Espera, espera Não pode rir do coleguinha, não Que história é essa? Todos nós fazemos bonito De todo mundo é bonito É Que vaquinha, velho Parece mais um carneiro Não, não é Helena fez um desenho lindo, né, Helena? Parece um cachorro Parabéns Não, não, não E quem rir vai ficar sem recrime Olha Que cozinhe, calma Desculpa Olha Silêncio Agora Olha Esse de íris Íris Que lindo Também fez uma vaquinha rosa Olha Turma Que vaquinha linda Olha 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 Que desenho lindo Eu amei Eu amei Eu amei Parabéns Parabéns Muito lindo Não quero essa brincadeira aqui na sala Ficou feio Não, não, não Ficou muito lindo Tá, Iris? E olha só O que a Tia já falou Não podemos rir do coleguinha Todos nós somos iguais E fazemos tudo lindo, ok? Não quero essa brincadeira Quem eu pegar rindo de novo Vai ficar sem recrime Ouviu, seu Joca? Conheço muito bem o senhor, hein? Sim, querido Carabéns Estou sabendo quem é você, seu Joca Eu sou eu Nada de respostinha, hein? Silêncio Agora nós vamos ver o desenho do Joca Joca! Joca! Tchau, tchau.